Laila, muito obrigada pela companhia hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre a fonodologia, sobre o que a gente pode ajudar, né? Sim, esse primeiro momento com você aqui, esse primeiro trimestre que nós temos conversado muito sobre o ajuste da criança na escola, as dificuldades, os desafios, pais de um lado, os filhos do outro, escola. A gente quer tentar resolver algumas dúvidas dos pais, que também são educadores, não é isso, Janaína Borges? Com certeza. São pessoas que estão assim comprometidas com seus filhos, mas que tem também inúmeras dúvidas. As crianças também vivem um momento de grande novidade, as mudanças... Descoberto, curiosidade, um novo, né? É um caminho bem difícil que a gente precisa estar aqui conversando. E hoje, na nossa pauta desse tema, família, dificuldades de aprendizado. As dificuldades que a gente comumente sabe que existem, já estão vindo das séries anteriores, e a gente quer tentar trabalhar, nós, como pais, queremos tentar trabalhar para sermos facilitadores, né? Eu acho que essa é a intenção. É o princípio, né? Pois é. Essa é a intenção de um bate-papo bem legal no tema ao vivo hoje, que a gente, inclusive, quer muito a sua participação. Nesse caminho aí, desse desenvolvimento infantil, a gente percebe, Laila, que existem, por conta de toda essa dificuldade com o novo, a criança muitas vezes fica muito receosa, né? Principalmente nessa etapa da alfabetização. Que tipos de desafios na oralidade dessa criança os pais poderiam entender como... Como, ó, isso aqui, pra mim, é novidade, mas que uma profissional como você, fonalgeóloga, pode esclarecer assim, olha, isso é só emocional, é um momento que é transitório, é uma dificuldade nessa oralidade, nessa fala, mas é transitório, não precisa alarmar, porque tem muito do receio dos pais nessa história toda, né? Tem que se averiguar, como a Jânia falou, uma série de fatores. Não é só a questão emocional, tem que ver a questão emocional, sim. O que aquela criança tá passando, como que é a família dela, como que é os estímulos que ela tem em casa, ela é criada por quem? O pai e a mãe, eles são presentes? Ela é criada por uma babá? Será que o estímulo da fala, ele tá sendo de forma adequada pra essa criança? Então tem que averiguar uma série de fatores. E tem os fatores emocionais, como que é a estrutura familiar, a atenção que a criança tem, se nasceu um irmão ou não, quando ela tá aprendendo a falar, isso é importante, que é uma das causas da gagueira também. A criança, por exemplo, ela tá aprendendo a falar e de repente nasce um irmãozinho. E aí pra chamar atenção, ela nem tem noção do que tá acontecendo, mas ela começa a criar artifícios e às vezes a gaguejar de propósito pra ela voltar a ser o centro das atenções. Então tem que averiguar uma série de fatores aí, funcionais, emocionais, até orgânicos. Se ela tá, primeiro, tem que saber se a criança, ela tá escutando bem. Será que ela escuta bem? Ela tá compreendendo bem a audição? A audição tem que estar muito coerente, muito bem avaliada. A audição é visão, se ela não enxerga bem, se ela não escuta, ela não vai coerente. Nós copiamos com o comportamento. Você coloca agora pontos importantíssimos, que nós pais precisamos estar atentos, que a criança precisa estar sendo acompanhada por um pediatra que possa orientar a respeito de um exame de vista, a encaminhar para um fono. Um neurologista, às vezes, por exemplo, eu tô atendendo uma criança em Brasília, com quatro anos, ele não falava absolutamente nada. Só algumas sílabas, tipo, má, pá, e por quê? Ele teve um probleminha com o gênito no coração, ele teve que fazer uma operação, ele teve toda aquela questão emocional envolvida, e os pais acabam protegendo, porque é filho único, e com pena do filho, a família toda fica em volta, ele começou a desenvolver uma linguagem que só a mãe e a babá entendiam, os pais, de uma forma geral. Ah, por exemplo, apontava alguma coisa e o pai e a mãe pegavam, talvez por pena da situação. Se antecipam até, né? É, então ele se acostumou e o estímulo da fala não foi propício. E ele, com quatro anos, não falava absolutamente nada, ele só ficava... Então a gente fez um trabalho intensivo, atendo ele quase todo dia, às vezes pela internet, pelo Skype mesmo, como dá, que ele está em Brasília, eu vou lá uma vez por semana, e ele já teve uma melhora muito grande, quer dizer, ele não tinha nada, era mesmo falta de estímulo. Ele não tinha problema neurológico, nem auditivo, nem visual, inteligentíssimo, esperto, super afetivo, carinhoso, ele me abraça, tinha lá, era um prazer muito grande. E ele, assim, três meses evoluiu de uma forma... Agora você está colocando uma coisa muito interessante para a gente pensar. Em casa, nós pais também podemos estar aí nos utilizando, é importante isso, sabendo que nós temos nas mãos meios de estímulo para essa criança também, porque na escola o professor vai aplicar lá alguns estímulos, enfim, para qualquer dificuldade que a criança venha a ter no aprendizado, no ensino aprendizado. Agora, em casa, o que a gente pode pontuar para esse pai, para essa mãe, que está assistindo o programa, que pode ser para ele, para essa criança, um estímulo, mas que está dentro de casa? Eu não sei, assim, é como cada família reage, mas eu acho que o legal é aquele momento da refeição. Bacana. Onde a gente senta, não vai almoçar, não vai ajudar, porque normalmente as famílias de hoje só jantam juntas, né? Porque todo mundo tem o seu horário, né? Mas quando estão jantando, eu acho que é um ambiente que é propício. Relata para mim como é que foi o seu dia, o que é que você fez, usou o material tal ou não usou, como é que foi a aula, teve educação, sabe? No curso de inglês, no curso de informática, hoje eles fazem curso de tudo que é possível, né? Então, essas indagações, você vai explorando até para perceber alguns problemas na escola, né? Ou problemas na vida dele. Permitir que ele se coloque, que ele fale. Porque quando você abre aquela conversa na mesa, a criança, ela fica muito assim, à vontade. Até o adulto, né? O alimento tem esse papel, né? O alimento, ele ajuda a digerir qualquer problema. Leva uma bronca, assim, do chefe. Você não vai nem sentir. É, você estava com razão. Então, você percebe que as coisas fluem com mais facilidade. Então, abrir esse momento é importante de estar junto. A família tem essa função. Então, ali você pode descobrir alguns problemas ou não, ou detectar que tem sucessos a caminho, que a coisa está fluindo normalmente ou não. Mas abre esse espaço em casa. A coisa do recadinho. Eu mando um bilhetizinho para a professora, mas manda um recado pela criança. É legal que nesse momento se perceba, assim, a importância do manejo nessa hora. Porque às vezes a gente quer colocar alguma coisa importante, mas coloca de forma errada. É o que é certo ser feito, mas de forma errada foi feito e pode prejudicar. O que a gente precisa aqui é ficar atento a ter sensibilidade e percepção para não tornar um momento desse tão prazeroso numa hora inquisidora. É, não é uma inquisição. Não, não. E a criança, por exemplo, um dos sinais é a troca de letra na fala ou na escrita. E às vezes os pais não sabem como lidar com isso. Olha, fala direito. É. Não é assim. Eu não sei o que. Fala assim. Não é dessa forma. A criança não tem medo. É começar a observar. Eu acho que aí o pai, nesse momento, a gente tem que começar a abrir um pouco o nosso leque. Porque a gente não é especialista em tudo. Sim. Mas a gente sabe que existem especialistas para cada situação. Então, se eu perceber a troca de letra, a omissão, tem um profissional competente para fazer isso. Não é eu começar a levantar críticas. É eu perceber aonde está acontecendo. Que eu vou buscar o profissional e falar assim, olha, eu percebi que o meu filho troca essa letra. As iniciais são omitidas. Ele troca as sílabas. Então, a fono vai conseguir te dar orientação devida, como também psicólogo, se for o caminho. Isso é fantástico. Sabe por quê? Porque, vamos lá, vamos colocar uns pingos nos is aí. Nós, pais, ficamos aflitos no primeiro momento em que ouvimos a criança falar errado ou trocar. O que a gente faz? Na hora, ao invés de ouvir e entender, peraí, eu não sei corrigir, preciso aprender a lidar com isso. Aí, ao invés disso, o que a gente faz? A gente, na hora, a gente já corrige a criança. Ela se assusta. Isso é prejudicial para ela, Leila? É prejudicial, porque cada vez que ela for falar, ela vai ter assim, poxa, eu posso ser penalizada por isso. Então, é melhor eu ficar quieto. Ela pode começar a internalizar, a se fechar, introvertida e calada. É importante que os pais ensinem a criança como que ela deve articular, como que ela deve emitir os sonhos, o ponto de articulação de cada fonema, abrir bem a boca, falar de forma clara, pedir para que a criança repita, ou então, de uma forma lúdica, contando histórias, verbalizando o máximo possível, pegando o objeto, fazendo ela repetir, repetir, de uma forma lúdica, nada com muita pressão. E outra coisa também, como mercado, é isso já mais à frente, o mercado é muito competitivo e as crianças têm que aprender isso, é inglês, é outra língua. E nem toda criança tem a capacidade de aprender muita coisa ao mesmo tempo. Então, cada um é um ser especial, tem que ver como que ela reage, se ela está conseguindo diferenciar, por exemplo, uma língua da outra em escolas bilíngues, e isso tem que ser acompanhado por um profissional. E até que chamam de escolas bilíngues, né? Eu estava lendo um comentário. O que acontece? Não se deve iniciar a alfabetização das duas línguas. Você tem que alfabetizar na língua mãe. É porque a pessoa, ela diz assim, bom, já que é criança, não fere botar isso. Você pode oralizar. Tem crianças que falam até três idiomas, falam, né? Porque vivem em um ambiente que fala a língua inglesa, ouve em algum lugar o espanhol e tem a língua portuguesa. Então, eu posso oralizar, mas não é... Alfabetizar. Escrever. Você registrar essa escrita, essa fala. Tem que ser na língua. Então, depois que eu concluir a minha alfabetização, na língua mãe, eu vou partir para as outras. Aí é que começam os fracassos. Eu não aprendo nem para um lado, nem pelo outro, nem o idioma, nem o outro, e fica uma confusão. E na hora de conversar, você vê que a criança para e fica... Eu vou responder em que idioma? Porque ela pensa, pode pensar numa língua, né? Porque você, muitas vezes, está falando uma língua para você falar corretamente. Você tem que pensar com aquele pensamento daquela língua. Aí fala assim, a educação infantil tem dificuldade nas cores, mas fala em inglês. Você está bagunçando, você está falando em brulho na cabeça da criança. Porque ela não sabe se ela vai aprender bem inglês, se vai identificar em português, vai falar o espanhol. Então, são etapas que a gente tem que respeitar, porque a nossa vida é feita de etapas. A gente não pode queimar, a gente tem que passar por todas elas de forma muito tranquila. Se não há tranquilidade, é porque eu estou queimando etapas. E alguma coisa vai lá na frente surtir um resultado que não vai ser agradável.